Fiquei amarradão aí de estar voltando em Uberlândia, depois de bastante tempo. Logo no aeroporto, o trombei os caras do Ponto de Equilíbrio, uma banda que eu curto pra caramba. Sempre tive ótimas lembranças aí das viagens pra Minas, ótimos tempos aí do Circuito Mineiro, porra, eu sempre me dava bem. Fui convidado pra participar da inauguração da Marrini Skate Shop, a loja filial da Magalhães Skate Shop, que é uma loja já de tradição na cidade, já patrocinou vários skatistas, vários campeonatos. Fiquei de parque atrás, uma pistinha assim de concreto, também bacaninha. Opa! A CIDADE NO BRASIL 1 o 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